Olá meus amados irmãos, hoje é dia 15 de outubro e é com alegria que nós estamos reunidos aqui neste canal para juntos partilharmos a palavra do Senhor e deixarmos que esta palavra nos guie, nos inspire, nos ilumine e nos mostra aquilo que nós devemos seguir, o caminho que nós devemos trilhar rumo a nossa santificação. Hoje nós vamos começar mais um capítulo juntos, aliás antes da gente começar já quero te pedir dois favores. Mas primeiro, já coloca o like aí para ajudar o nosso canal, porque o like ajuda muito o nosso canal a ser reconhecido pelo Youtube, né? E também eu te peço que você se inscreva aqui se você ainda não faz parte do nosso canal, da nossa família de oração. Se você não é um inscrito, já se inscreva, assim você nos ajuda. E se você já é inscrito, convida alguém para estar aqui com a gente, né? Partilhando essa palavra do Senhor. E olha que bacana, gente, hoje nós vamos começar o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos e ele é o último capítulo deste livro. Olha, gente, desde o ano passado a gente está aqui com esse projeto Leitor Orante, né? A gente já leu aí as cartas de São João, as cartas de São Pedro, a carta de São Judas. Nossa, a gente já leu tanta coisa junto aqui nesse projeto e olha que nós estamos então finalizando, né? Começando aí o último capítulo dos Atos dos Apóstolos. Um livro grande, 28 capítulos e a gente está conseguindo finalizar. Faz tempo aí que a gente está lendo aqui Atos dos Apóstolos, né? Já te convido? A gente vai ler as cartas de Paulo, depois que a gente terminar os Atos dos Apóstolos. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos do 1 ao 3. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência. Acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram, em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisso, uma víbora que fugira ao fogo, mordeu-lhe a mão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas, gente, é brincadeira, né? Olha, já foi açoitado, já foi apedrejado, já foi dado como morto, ficou na prisão, ficou anos, dois, três anos na prisão, naufragou e agora vem uma cobre-pica-mão dele. É brincadeira, né? É tudo pra glória de Deus e a gente vê que em tudo isso ele não reclama. Em nenhum momento você vai ver Paulo murmurando. Ele poderia falar tudo isso que eu disse aqui agora, né? Mas, Senhor, eu já fui dado por morto, eu já fui apedrejado, eu sofri na prisão, eu, né, sobrevivi a esse naufrágio e o Senhor me coloca nessa ilha pra vir uma cobra picar minha mão. Então é assim que eu vou morrer aqui, né? Se fosse a gente no lugar dele, a gente diria isso, a gente reclamaria. Porque por muito menos a gente reclama tanto, né? Tanto. Mas como a gente é reclamão? A gente murmura demais. Mas a gente vê que Paulo confia no Senhor. E aqui a gente vê que os indígenas, né, os habitantes dessa ilha de Malta, acolhem com alegria, com carinho, os náufragos, né, do navio. Que formam uma fogueira pra eles. E Paulo, ele foi picado porque ele estava ali pegando lenha, gravetos pra colocar na fogueira. E no meio destes gravetos tinha uma cobra. E essa cobra picou a mão dele. Sabe, tudo pra nossa... Pra que a gente entenda. A gente tá aqui aprendendo muito com esse livro de Atos dos Apóstolos, né? A gente tá aprendendo com São Paulo. É pra gente educar na fé. É pra gente perceber que não é porque você é uma pessoa que tá próximo de Deus, você não vai passar por dificuldades e provações. Porque tem gente que fala isso, né? Ah, Senhor, eu sou tão boazinha. Eu vou na igreja, eu ajudo. Por que que eu sofro tanto? Por que que eu sou tão perseguida? Por que que tanta coisa acontece na minha vida? Ou então aquela frase clássica que a gente ouve, né? Eu rezo, 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 e quanto mais eu rezo, mais cobra acontece na minha vida. Mais situação difícil, né? Aparece. E a gente precisa entender que não é porque você é uma pessoa de oração que você não vai passar por dificuldades. Você vai. A diferença é que Deus está contigo. Assim como Deus estava lá. Naquele momento com Paulo. Então a gente encerra fazendo uma oração. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Que nos mostra que as pessoas acolheram bem a Paulo, seus companheiros na ilha. Mas que aconteceu a picada desta cobra, né? E nós sabemos que o Senhor está sempre conosco. Determinadas situações às vezes acontecem. Mas é pra que a gente cresça na fé. Pra que a gente cresça na união contigo, Senhor. O Senhor não quer o nosso mal. Mas o Senhor às vezes permite as provas. Pra que a gente possa crescer. Cada vez mais na união, na fé, na oração. Na confiança em Deus. Ajudando o Senhor a confiar mais em Ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.